E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Draco Tutoriais E agora dia 12 de março, o canal faz 6 anos, exatamente, o canal é antigo demais Então, durante esses anos, houve muitos vídeos que foram cancelados, exatamente, vídeos que vocês nunca viram no canal Então, eu te digo, por que não fazer um vídeo mostrando todos esses vídeos que foram cancelados? Então seria o seguinte, tem um motivo por que eles foram cancelados Porque eles são ruins ou eu não pude completar o projeto por falta de tempo Então fecha aqui um compilado de alguns vídeos que foram cancelados, também mostrando por que foi cancelado Então é isso, eu vou avisando, os vídeos são ruins, então fecha o vídeo Fecha o vídeo? Não fechou? Tá bom, então veja Não diga o que eu não avisei, os vídeos realmente são ruins E aí 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 Este filme é baseado numa história real. Minha adolescência sempre foi assim. Quando eu não estava no computador, eu estava mexendo no celular. E quando eu estava mexendo no celular, eu estava assistindo TV. Para ser sincero, eu nunca gostei de ir em festa. Nunca gostei, já que na minha região, a maioria das festas que tem é só de forró. E eu odeio forró. Então, a única diversão que eu tinha fora de casa, era os eventos de anime. Para quem não conhece, os eventos de anime, são eventos de cultura japonesa diversa. Como por exemplo, a exibição de desenho japonês, de jibi japonês, que se chama mangá. Jogos, pessoas que se vestiam com personagem, desenho de filme. Entre outras coisas muito esquisitas. Mas é assim, eu sempre gostei. E pela primeira vez na minha cidade, ia ter o Zumbi Walk. Para quem também não conhece, o Zumbi Walk é um evento igual aos eventos de animes. Porém, é só relacionado a zumbis e a morte. E como na época eu estava bem liso, a única coisa que eu pensei em fazer, era me vestir de morte. Além do mais, os materiais que eu precisava, eu já tinha todos. Dois dias antes do evento, eu fui lá no armário e procurei um tecido preto. Já que ela podia servir de manto, para poder me cobrir. Então, tudo que faltava, era só a foice. Na verdade, para se fazer uma foice, não é tão difícil assim. Para se fazer uma foice, o que eu preciso é de um cabo de vassoura. Depois disso, pegar uma caixa de papelão. Cortar em formato de lâmina. Pintar com tinta guache. Em dois pedaços. E após tudo isso, tudo que eu preciso fazer, é juntar os dois pedaços na ponta do cabo. E assim, tcharam, aí está a sua foice. Olá, galera! Estamos em mais um episódio de Descontração. E nele, nós vamos ver eu jogando The King of Fighter 97. É um pouquinho antigo, que eu tenho um arcade em casa. Então, vamos lá. Os personagens que eu jogo é... Kyo Kusanagi, que parece de Justin Bieber. Atenasamiya, que é uma garota bem bonitinha. E Terry fodão. Então, vamos lá. Kyo vs Chris. Que é um garotinho... Um garoto bem andrógino. Sei lá como ele é. Vamos lá. Não, cara, isso é vergonha. Perdi logo na primeira batalha. Mas vamos esquecer essa parte. Isso aí, não conta. Vamos fingir que isso não aconteceu. Vamos lá. Terry vs Chris. Eita, acaba safado, meu pote. Não, não. Espera aí, espera aí. Pausa, pausa. Cara, se liga só nessa parada. Vamos lá. Tudo bem. Eu pulei por cima dele. Deu um chute. Errei. Agora, quando eu chutei ele, ele estava embaixo ainda para ter pego. E o pior. Eu dei um soco nele. Ele estava embaixo e passou por ele. Cara, isso tem muita pelança. Como é que pode? Então, vamos voltar à batalha. Toma. Esse cara errei. Como é que pode? Não, não. Espera aí. Eu pensei que era só um giro que ele dava. Não, isso aí não valeu, não. Como é que pode? Toma. Toma essa. Isso. Morreu, morreu, morreu. Morreu. Morreu, morre, morre. Morre, desgraça. Não, isso aí foi trapaça. Como é que pode? Não, vamos voltar a isso aí. Se liguem só vocês. Cara, ele estava sem life. Não tinha nada. Ele estava em 0.1% de life. Enfim, o cara ainda joga para cima. Eu tento acertar ele e o cara se esquiva ainda. Como é que pode? Olha. O cara me dá um chute. Mentira mesmo. Mentira. Então, vamos pular essa parte e vamos para outra batalha. Terry Bogard vs. My Shiro. Cara, essa garota é muito apelativa. Olha. Ela apela demais. Olha. Como é que pode? Não, não pode ser não. Olha, cara. Não pode. Isso não é verdade não. Não, mas isso aí não vale. É porque eu estava distraído do que a My. Tem uma coisa que todo homem quer. Ela fosse uma parte muito interessante que... Não dá nem para descrever. Mas vamos para lá. Vamos voltar. Athena vs. My. Vamos lá. Foge. Tem que ver que você foge agora. Foge. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei. Sim, mas vamos pular essa parte. Senão a gente vai passar aqui o dia todo só nessa batalha. Vamos lá, pular. Kyo Kusanagi fez o Shizuru Kagura. Cara, essa garota... Essa que veio do inferno. Ela faz cada coisa impossível que eu nem imagino. Vamos ver. Vamos meter o pé nela. Isso. Eita, mentira. Vamos ver agora. Toma, toma, toma. 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 Minha. Então foi isso. Aqui foram alguns vídeos que vocês viram que realmente foram cancelados. Existem mais alguns vídeos que também foram cancelados. Então se vocês querem ver também alguns outros vídeos Só que esses são animações Tem algumas animações que eu cancelei no canal Clique em gostei então E faça nos comentários se vocês querem ou não Querem ver esses vídeos cancelados de animações E também para poder comemorar Esses 6 anos do canal Vai ter um vídeo especial da minha websérie Exatamente a série do canal Datoriais, episódio especial De aniversário Então clique aqui na tela para poder você assistir Esse vídeo da websérie Chamado A Equipe Então é isso, muito obrigado por vocês acompanharem Todo esse tempo no canal E também para quem é novo no canal Muito obrigado também por você continuar Acompanhando o canal Drak Tutoriais Então é isso, vejo você em um outro vídeo Até a próxima e falou!